O que é isso? Eu estou girando um tempão e sem encostar meus pés no chão. Mas por quê? Eu estou entediada. Quantas pessoas viram o iCarly ontem? Sei lá. Eu vou ver. Olha, eu aposto que isso é ótimo para os meus glúteos. Espera aí, tem músculo aqui? É, eu acho que tem. Que estranho. O que foi? Eu estou tentando acessar a conta do iCarly, mas não permitem. Você mudou nossa senha? Não, continua a senha, ama presunto. Espera aí, agora não quer. Não brinca. O que foi? Não temos mais o domínio do iCarly.com. É claro que temos. Não, olha, está dizendo, não foi possível cobrar renovação, conta fechada. Não, eles cobram automaticamente no cartão do Spencer todo. O Spencer cancelou o cartão. Essa não, a gente perdeu o iCarly.com. Calma, sem pânico, pede de...